E aí pessoal, hoje é domingo, eu vou vir atrás do bombom, porque vai estar frio, provavelmente na segunda-feira Então eu vim atrás do bombom, eu vim atrás dos bombom, bora levantar um dinheiro Então hoje é domingo, agora são 5 horas da tarde e tô indo atrás do bombom Sucesso de vendas, me dá um lucro muito bom E aí pessoal, de que que eu vim atrás aí, tá R$31,90, R$31,90, certo? Show de bola Sucesso de vendas, pô Bom pessoal, eu vim em outro atacadão, porque eu lembrei e eu vim atrás de outro produto Vou mostrar pra vocês, é um bombom da Arcor E só tem esse sabor aqui, sabor beijinho E eu vou fazer o teste com ele, certo? Vou vender R$1,00 cada Ele tá R$21,90 Vai me dar um lucro de R$28,00 se eu vender tudo, R$2,50 cada Aí pessoal, eu vou levar 3 brancos, 3 sorris de valsa e um da Arcor Pra eu fazer o teste com um da Arcor Bom, bom Bom ou bom? Aí pessoal Todos estão aí Eu abri um para experimentar se é bom mesmo Ô, tem até um farelinho de coco Em cima Eu gostei Eu gostei Não tinha o do brigadeiro Que nem o rapaz pediu No vídeo Eu vou abrir um Para me contar E ver se tem R$50,00 dentro mesmo Bom pessoal, já abri o saco Sempre levam a tesoura Porque você abre ele assim Ele estoura todo o saco Então vamos contar aí Para ver se tem R$50,00 aqui mesmo Diz na internet que vem R$50,00, né? Então vamos tirar a prova agora Eita, já tá caindo Tomara que não quebre Ó, um Dois Três Quatro Sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e oito Trinta e nove Quarenta Quarenta Aqui tem que ter dez então Dois Quatro E aí, ó Dois Quatro Seis Oito Nove Tem quarenta e nove Quarenta e nove bobão Mas tá tranquilo Tô na pista Esse vídeo aqui É um dia após que eu fui lá no mercado Estou aqui com meus produtos, ó É meio dia e meio agora É ali que eu empreendo Ali atrás Mas tem muita criançada lá Elas vendem à tarde Então eu vou procurar meu espaço Meu horário de manhã É muita molecada Dá pra me vender ali? Dá Mas atrapalha o meu O meu jeito de ser Então eu vou ali na frente Pra você que perguntou Pra você que pediu Pra me vender em outro ponto Pois então fica nesse vídeo aí Que eu vou te mostrar Qualquer lugar vende É só Querer Qualquer lugar vende Pessoal Eu tô trazendo hoje Quatro sacos Eu joguei três sacos numa caixa Três sacos numa caixa Vamos ver quanto tempo eu vendo A minha meta É vender esses três sacos aqui Se eu vender muito rápido Eu abro outro Então vamos Vamos que bora Eu vou ver se na ladeirinha ali Não tem ninguém Se na ladeira não tiver ninguém Eu estouro Porque o tempo ali Demora muito tempo Com ele fechado Aí é sucesso de vendas Então acompanha aí pessoal Fica ligado É aqui ó Nessa ladeira que eu falo pessoal Aqui O tempo É perfeito Demora muito Então eu vou ficar aqui ó Vou meter as cara aqui mesmo Não tem ninguém É totalmente diferente As pessoas que descem daqui Os clientes Dali da pista Da outra pista Vou ficar aqui ó Não tem ninguém Eu meto as cara O semáforo que eu vejo Que não tem ninguém Eu meto as cara Pode ser qualquer um Mas aí tipo Um Algum lugar diferente Que eu não esteja lá Todos os dias Aí não tem como eu falar Pra pessoa Se a pessoa chegar Não tem como eu debater Por isso que eu falo pra vocês Procurar Pesquisar Fica lá Umas horas Sabe? Olhando Ver se não tem ninguém Pergunta pros comerciantes Se não tem ninguém vendendo Então não bora perder tempo aí Porque tempo é dinheiro Beleza? Aqui não vai dar pra me filmar muito Assim De longe Na pista Mas Como eu sempre Eu mostro o resultado pra vocês E eu provo pra vocês Que qualquer coisa vende A oportunidade É o tempo O tempo tá perfeito Pra vender o chocolate Então você tem que ver A possibilidade Como é que você vai vender água No tempo frio? Não tem lógica Não vai vender nada Então tenha Veja Enxergue possibilidade O tempo tá frio O que será que o povo gosta No tempinho frio? Entendeu? Calor Entendeu? Tudo vende Não precisa ser Especificamente O que eu vendo Qualquer coisa vai vender É só querer E meter as caras Ah pessoas Eu tenho um Um pote maior Que eu tinha faz tempo E aqui dentro Tem três pacotes Tem um e-mail Desse Sonho de valsa E um e-mail Desse branco Beleza? Aqui ó Tá metade dos dois Aqui na mochila Olha que hora que é Vai dar Quinze pra uma Certo? Abençoados Eu vou vender Um e-dois Quatro por cinco A intenção Dos dois Na caixa só É o que? O cliente levar Dois de cada Eu nem ofereci Pra ninguém A moça já veio De lojão Tá vendendo bombom aí? Falei tô Aí lá Quanto que é? Um e-dois Quatro por cinco Levando quatro Sai um e vinte e cinco cada É isso que eu falo É desse jeito que eu falo pro cliente E ela falou Não, eu quero quatro Quero dois de cada Essa é a intenção Entendeu? Ah Eu tô com Com a camisa de bolsa Eu vou ver seu filme Pra vocês As abordagens Tá bom pessoal? Primeira abordagem Pô O dinheiro tá no bolso aqui Tem cinco reais no meu bolso O cara Dois de cada Eu quero dois de cada Não tem tempo ruim Vai vender Depois eu vou falar Minha estratégia Pra vocês Pessoal Bora eu filmar Pra vocês verem Falece pra todo mundo Boa tarde rapaziada Falece o bombonzinho hoje Obrigado eu É uma ótima tarde Entendeu? Falece pra todo mundo Boa tarde senhor Obrigado Se eles falarem que não querem Melhor ainda Oi E aí E aí Tá pegando aí Tudo bem? Tudo e você? Graças a Deus Melhor agora te vendo Tá vendo que A vida não é passando Mas a gente vai se encontrando Se encontrando Não importa o lugar O mundão é pequeno É Uma hora ela se esbarra É Eu mesmo que tá perdido Mas nós não estamos Não Isso é isso O importante é isso aí Valeu Um abraço Esse é cliente pessoal Ele compra umas balinhas de manhã Você viu A brincadeira que tem que ser Tem que ser com eles assim Tem que levar assim Tua com a ideia Seja feliz Escuta eles Sabe? Se muitos falarem que não querem É importante De longe né Porque eu já vou Dando um tiro pro outro lado Mas se eles falarem que querem Melhor ainda né Claro né pessoal Oh 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 Achei a forrada Vamos ver quanto tempo Deus está na frente Boa tarde Boa tarde amigão Presta o bombomzinho hoje querido Obrigado Eu tenho uma ótima tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde amigão Ó o bombomzinho hoje Obrigado Boa tarde amigão Boa tarde amigão Olha o bombomzinho hoje Obrigado querido Boa tarde amigão 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 Boa tarde senhor Obrigado Olha isso moça Olha aqui Que lindo Obrigado aí Boa tarde Pra nós Você viu pessoal, esse é o carinho Esse, desse jeito que eu falo E eu nunca, nunca vi aquele pessoal ali A mulher falou que tá de dieta Eu falei, não, que dieta o que moça, sai dessa Você viu o jeito que eu falo? Esse jeito com todo mundo Então, vai ter que Eu vou ter que filmar na vertical pra vocês verem Eu abordando, tô vendendo Boa tarde senhor Um é dois, quatro por cinco Levando quatro, sai um e vinte e cinco cada Entendeu? Um é dois, quatro por cinco Levando quatro, sai um e vinte e cinco cada Tá mais barato que no mercado, hein? O mercado tá um e cinquenta Ou mais Um é dois Quatro por cinco Levando quatro, sai um e vinte e cinco cada Ah não, tá bom Valeu, obrigado Boa tarde, brigão Traz o bombonzinho hoje, querido Obrigado, obrigado Eu agradeço, então, boa tarde Boa tarde, brigão É o bombonzinho hoje, obrigado Você viu pessoal, eu explicando pro cara Quem não quer, eu já saio andando É poucas ideias Mas ele ficou tentando entender Expliquei Tá mais barato que no mercado Fui no mercado lá perto de casa Um mercado tá um e cinquenta A unidade E o outro tá dois reais Estou vendo mais barato que no mercado, pô Levando quatro, sai mais barato, hein? Cê vê? Não quer, sai andando Bom outro paz, brigão Tá bomzinho hoje? Obrigado Boa tarde, querido Obrigado O carro tá escuro, mas eu tô vendo Ele está falando não Que boa, só oferecer Boa tarde, obrigado Boa tarde, boy A caixinha deu esvaziada Eu vou colocar O que eu trouxe de reserva Vou encher tudo Quanto mais cheio, as pessoas gostam Boa tarde, querido Com licença, cumpre o cômodo aí Traz o bom mozo hoje Obrigado, boa semana a todos E aí, boy Traz o bom mozo hoje, querido Obrigado, irmão, boa entrega aí Boa tarde, com licença Traz o bom mozo hoje, senhores Não, um é dois, quatro por cinco Quatro por cinco, saiu em vinte e cinco cada De nada Boa tarde, querido Traz o bom mozo hoje Obrigado Deixa ninguém dar preço aos seus produtos não, pessoal Não deixa não Quem quiser vai comprar É poucas ideias Quanto alto aqui, hein? Um é dois Quatro por cinco Levando quatro Sai um em vinte e cinco cada Interessa, querido? Não Valeu Tá vendo? Mais um É curiosidade, né? Tem muita gente que fica só coreano Vocês viram que eu abasteci de novo, né? Tô vendendo, pô Vamos ver A ladeirinha aqui, ó É top Tem que respirar um pouco Que eu subo a milhão As pessoas só oferecendo Eu subo a milhão Botei lá em cima Perdi o caminhão, pô E é Tô oferecendo Dando tiro pra todo lado Tá maior frio Tá dezesseis graus Pra quinze graus hoje Quem quiser vai baixar o vidro e comprar, pô Boa tarde, querido Roupa o bobozinho hoje? Obrigado Boa tarde, irmão Três o bobozinho hoje? É, não Tamo junto E aí, louco? É Dá pra nem conhecer direito Que eu tava com a máscara Tudo bem? Tudo Ah, se eu não voltar pra lá, cair Voltar pra onde? Pra americano Deus me livre A gente tá pegando várias pessoas lá Eu tô desempregado não, pô Isso aqui é um desemprego? Não Eu tô falando só pra ir lá, pô Deus me livre Sai fora Você tá lá? Tô Vira aquele tempo? Agora eu tô pela Laza, agora Ah, pô Mas eu não tô desempregado Por isso que eu tô falando Lá pela Laza, tá pegando Eu tenho meu trabalho Eu tenho meu trabalho registrado, irmão É Graças a Deus Graças a Deus Mesmo se eu não tivesse aqui É trabalho como qualquer outro Ah, isso é verdade E Vou ter certeza que iria ter mais Mas é aí É nóis Tamo junto Amém Tamo junto Você viu as pessoas Como que é? Isso aí trabalhou comigo um dia Numa empresa Você viu como que é? Boa tarde, senhor Valeu Tá de boa Tamo junto Boa tarde, moço Traz o bobosinho hoje Obrigado Boa tarde, senhor Tereza o bobosinho hoje Obrigado Boa tarde, senhor Tereza o bobosinho hoje É promocional Um é dois Quatro por cinco Levando quatro Saiu em vinte e cinco cada Quanto quer? Como quer? Quatro por cinco Levando quatro Saiu em vinte e cinco cada Ah, dá só dois Um de cada O sabor mesmo? Um de cada Obrigado, senhor Que é um ótimo dia Valeu, irmão Nas unidades Eu estouro No combo Também Mas nas unidades Duas unidades Quatro reais Se ele tivesse mais um real Levava quatro Mais duas unidades Entendeu? Um é dois Quatro por cinco Na unidade Eu estouro Quem quer compra E não tem tempo ruim Não acha reclama do preço Quem reclama do preço Não leva Não pode comprar Tem quem compra Entendeu, pessoal? Essa é a visão que eu passo pra vocês Não tem tempo ruim Olha a ladeira, velho Eu enfrento qualquer coisa Pra vender Você viu? Nas unidades Eu estouro Ele põe mais um real Ele leva mais dois bombons Não tinha Então tá bom Melhor pra mim Muitas pessoas Ficam com medo Quando eu falo Um é dois Aí eu falo Presta atenção É promocional Um é dois Quatro por cinco Antes que ela se Fala um é dois As pessoas já correm Mas quem quer Compra Você vê E nem reclama do preço Por que não reclama? Porque é produto de qualidade É produto de qualidade Então quem quer Poder comprar Compra Aí, pessoal O rapaz De longe falou Eu falei Vamos e hoje Ele Não tem moeda não Eu falei Eu aceito cartão Eu aceito nota Aí ele foi Procurar umas moedinhas E me deu Aí eu falei Ei, irmão Eu não tô pedindo nada não Eu tô vendendo Eu não dou Uma de coitado Eu não humilho Pra ninguém Comprar Eu não peço ajuda Quem quiser vai comprar Eu faço o meu trabalho De cabeça erguida E com a consciência limpa Isso é essencial Eu vou fazer um Passei um na maquininha agora Eu vou fazer um vídeo Explicando como funciona A maquininha É fácil, pô Não tem tempo ruim não E o desconto não é grande Boa tarde Tá bomzinho? Ó, Jogão Boa tarde, senhor Eu que agradeço, cara Boa semana Seja educado Seja feliz Trabalhe com felicidade Sem medo Boa tarde, moça Obrigado Boa tarde, mozão Tá bomzinho hoje? Certeza? Boa tarde Obrigado Boa tarde Tá bomzinho hoje, senhor? Obrigado Boa tarde Eu que agradeço Tenha uma ótima semana Amém Boa tarde, querido Depois que você contar Depois que você contar As moedas e as notas Meu Deus Você vai esquecer tudo Você vai esquecer tudo Começando a chover Ele fecha bem rápido Aí, ó Onde eu fico, ó Ladeira Ladeira Tá vendo? Ele fecha bem rapidinho Olha o tempo que ele fica fechado Vai mostrar o tempo que ele fica fechado Olha lá Olha lá 77 segundos Fechado Ó, senhor Obrigado É nóis Obrigado Valeu Boa semana Boas corridas Boas corridas, querido É nóis Isso mesmo É isso aí Com certeza Obrigado pelo carinho Amém, querido Obrigado Tamo junto Não podemos parar nunca Obrigado pela sua alegria, senhor É essencial Top Que energia boa Você viu, senhor? Nossa, que carinho maravilhoso, pô Que carinho top E eu tentando oferecer pro outro cliente E ele fala, não Desabençou isso Tá vendo? Falando, não sei o que Que energia boa Eu sou muito feliz Olha o tamanho da caixa A caixa é grande, pô Uhul Mete as cara que é sucesso Sucesso De vendas Teve um cliente que parou aqui E ele comprou Aí ele falou assim Um é dois Mas Na matemática Acho que você deveria vender Um e cinquenta Mas ele falou Na boa Aí eu conversei na boa também com ele Eu falei, não É o meu negócio Eu coloco o preço que eu quiser Ele falou, não Entendi Mas aí conversamos Não foi debatendo nem nada Aí foi o seguinte Ele falando Ah, pela matemática Eu deveria vender Três por cinco Eu falei, três por cinco Não vai vender Vou demorar muito pra vender Aí depois de maior tempo Ele entendeu Ele deu a estratégia Porque eu obrigo as pessoas A levar quatro Quatro por cinco Sai um em vinte e cinco cada Levando um Um é dois Eu não tô perdendo em nada Levando quatro Quatro por cinco Aí depois que ele entendeu Ah, você obriga as pessoas Tipo, na lógica As pessoas tem que levar quatro Para sair promocional Que é barato Leva os quatro É cinco Com o bolso Mas aí ele entendeu Conversei com ele de boa Mas não deixa ninguém Dar o preço do seu produto não Ele acabou levando quatro E tal Mas ele deu uma dica Mas isso não absorve a mim Não é porque que eu faço esse preço E você deve fazer esse preço Eu acho justo O preço que eu vendo Você vende pelo preço que você quiser O preço que você achar justo Você tem que fazer as contas E ver se dá pra você Eu poderia vender um real cada Eu poderia vender um real cada Me daria um lucro De Dezoito reais Dezoito reais Mas não Eu sou mais adiantar Meu lucro Pra mim Não vira Pra mim eu tenho que ganhar mais Que o Que o valor pago no produto Eu tenho que ganhar Ou igual Ou mais Que o valor pago no produto Eu paguei Trinta e dois reais Em cada Saco Então eu tenho que ganhar A mesma coisa Ou mais Não menos Não pode ser menos Então eu vendo O meu preço aqui Agrega quem quer Faça seu preço Não deixa ninguém Dar valor nos seus preços No seu produto Porque é o seu suor Não deixa ninguém Dar valor Aos seus serviços Porque é o seu suor Se valorize Porque senão Ninguém vai valorizar você Poderia vender Um real cada? Poderia Se tivesse um giro Muito rápido Que nem no trem No trem o pessoal Vende Dois por um real Por quê? Porque o giro é muito rápido No semáforo é diferente Eu tenho que lucrar aqui Então se valorize Não deixa ninguém Dar valor ao seu produto Ao seu serviço Acabou com a rua o caminhão Tá começando a chover de novo Tá bem fininha E pensa no frio Tá começando a chover Três horas em ponto Três horas em ponto Três horas Não três horas Que eu estou aqui Eu cheguei quinze pra uma Iniciei quinze pra uma Duas Três Duas horas e quinze Que eu estou aqui Tá começando a chover Eu vou embora, tá? Eu vou embora Vou encerrar Eu vou pra casa E eu vou mostrar pra vocês Quanto que ficou o resultado aí Olha o todo de produto aí, pessoal Eu vou mostrar quanto que eu vendi, tá? Cheguei em casa Tá chovendo Vamos de guarda-chuva aí já Tá engrossando Olha aí, abençoados A diferença da caixa Tá vendo? A minha caixinha aqui Pra essa É grande, pô Olha o tanto de produto que sobrou Eu abri quatro sacos Quatro sacos, ó Tá vendo? Aquele produto tá fechadinho Bonitinho Bonitinho Certo? Olha o tanto de produto que ficou aqui, ó Porque choveu Mas é isso aí Faz parte Olha o resultado aí, pessoal Ó Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Noventa e cinco Eu passei cinco reais na maquininha Noventa e cinco E oitenta Deixa eu carregar aqui, ó Cinco reais Passei cinco reais na maquininha Noventa e cinco E oitenta Ah, pessoal Eu compro assim, ó As máscaras, tá? Pra não pensar que eu uso sempre a mesma É descartável Olha o valor da nota, pessoal Docentos e vinte e dois Mas aqui eu comprei um detergente, ó E um sabão em pedra Mas aqui, ó Três bombons Sonho de valsa Deu noventa e dois E mais três Ouro branco Deu Noventa e dois setenta O outro Bobom da Arcor Vinte e um e noventa Estão aí, ó Esses são os produtos Que sobrou na caixa Vocês já viram o resultado Viu aí o valor da nota? Qual que é a mensagem desse vídeo? A mensagem É que dá pra ganhar dinheiro Falta mais Eu vendendo aquele restante da caixa Com certeza Eu pago a nota Eu pago a nota E o que vim a lucro, pessoal Eu já mostrei E provei pra vocês O quanto que dá dinheiro Eu vender um bombom? Cada um tem um jeito de vender Eu vendo desse jeito Cada um coloca o seu preço Eu mostro O caminho Pra vocês Mas vocês Tem que tomar decisões Vocês que tem que meter as caras Vocês que tem que Dar o preço no seu produto Não é eu que tenho que escolher Não é eu que tenho que escolher pra vocês, pessoal Vocês já são empresário Vocês tem que colocar isso na sua cabeça Vocês tem o seu próprio negócio na mão Agora é só vocês usar a cabeça É só pensar um pouquinho Que vocês Vai longe Eu creio em todos vocês Por isso a saída tá aí, ó É só meter as caras É só meter as caras Que é sucesso sim Minha mercadoria Tá paga Aquele Aquele dinheiro que entrou É meu É pro bolso 95,80 2 horas e 15 Se eu não me engano Que pena que choveu Faz parte do negócio É por isso Que eu tenho Outras formas de renda Eu não dependo Só do semáforo Sabe Eu trabalho registrado também Por isso que eu falo pra vocês Tenha outra forma de renda Porque Quem trabalha Depende só do sinal Tem esses tempos de chuva E se chover o mês todo Vai ficar sem vender Então procura Outra forma de renda Beleza Tamo junto Espero que vocês Entenderam a mensagem A mensagem É que dá dinheiro Qualquer forma Qualquer coisa que vender Os verdinho aqui dentro É amendoim Logo logo Eu vou vender pra vocês É só meter as caras Se encontre Empreendendo Vai pra pista Que é sucesso Olha a diferença Da caixa Da minha caixa de bala Pra outra É grande Tamo junto Até o próximo vídeo Espero que vocês Entenderam a mensagem Tá bom Forte abraço A todos Abençoados Eu ensaquei eles Porque agora Eu vou explicar melhor Como que eu vou pagar Essa nota Deu 95,80 A nota Deu Antes de uns quebrados Beleza Deu 90 Eu faturei 90 E eu ensaquei Pra vocês terem uma noção Esses produtos Aqui O que entrar Desse produto Vai ser Pro meu bolso E se eu vender Esse E mais esse pacote Mais aqueles 90 Que eu fiz hoje 95 Eu pago a nota Você tá entendendo? Pra vocês entenderem melhor Tá bom? E o que entrar ali É pro bolso Cada pacote Eu faço 80 reais De 70 A 80 reais Cada pacote Esse daqui Dá pra faturar 50 Que eu vou vender 1 real Vocês entenderam a jogada? Então se eu vender Mais um pacote E esses aqui Que tá na caixa Eu pago a nota Juntando Com aqueles 95 Beleza? Pra ficar mais Explicadinho